Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. A terceira turma decidiu que o Ministério Público não poderia ter movido a ação civil pública contra um casal que tentou fazer uma adoção à brasileira, por entender que a ação não seria necessária, já que o casal estava na lista do Cadastro Nacional. O mesmo colegiado também entendeu que uma mãe pode entregar o filho para adoção sem comunicar a família extensa porque o sigilo sobre o nascimento e a entrega voluntária para adoção é um direito da genitura. Já a sexta turma anulou provas decorrentes do acesso ao telefone de um homem preso porque não ficou provado que ele tenha permitido que policiais acessassem o aparelho durante a abordagem. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!